Em 1924 Vamos à luta, honrar a camisa E mais uma taça levantar Juventus, Juventus A sua glória não tem preço Juventus, Juventus, Juventus Sim Senhor Salve o moleque travesso Juventus, Juventus A sua glória não tem preço Juventus, Juventus, Juventus Sim Senhor Salve o moleque travesso Em 1924 Nascia o espetacular Clube atlético Juventus O grande orgulho do esporte popular Na bola é só alegria Expande a simpatia Nas cores pra me pegar Vamos à luta, honrar a camisa E mais uma taça levantar Vamos à luta, honrar a camisa E mais uma taça levantar Juventus, Juventus A sua glória não tem preço Juventus, Juventus, Juventus Sim Senhor Salve o moleque travesso Juventus, Juventus A sua glória não tem preço Juventus, Juventus, Juventus Sim Senhor Salve o moleque travesso Juventus, Juventus 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 Juventus, Juventus